Em síntese, o que eu apresentei, o que nós vimos agora foi parte do cenário ligado da gestão do SUS, a partir dessa construção do Pacto Federativo, nesse cenário eu apresentei alguns desafios e desafios esses que estão lá no texto da Luciana Dias de Lima, que é o texto principal da aula de hoje, o texto intitulado Coordenação Federativa do Sistema Público de Saúde no Brasil. Então vocês vão ler o texto, o texto tem um debate muito rico, uma construção de um estudo muito bem elaborado que passa, que a aula de hoje perpassa parte das questões que são colocadas. Então, para finalizar, eu não posso deixar de destacar que é fundamental para o fortalecimento do SUS, que sejam superados o caráter formal das normativas, ou seja, das normativas, das diretrizes presentes na legislação que regulamentam o SUS, que institucionalizam o SUS, no sentido de que é preciso sair do papel e que essa articulação de fato aconteça entre as três esferas de governo, em um sistema que precisa ser consolidado e construído de uma forma coletiva, cooperativa. E aí sim, buscar a institucionalização das redes de saúde, reduzir, como nós vimos, saúde não é só assistência médica, saúde não é só assistência de doença. Então, para que tenha um sistema de saúde de qualidade e que a saúde da população seja cuidada efetivamente, é preciso também diminuir as desigualdades que marcam a sociedade brasileira. Um outro problema que é preciso ser enfrentado, desses desafios que nós fomos debatendo hoje, que foram sendo colocados, é enfrentar o desafio do subfinanciamento do sistema de saúde. E ainda mais, um sucateamento crescente que, por mais que o SUS seja uma conquista da população brasileira, é uma conquista social e que é necessário garantir a universalidade do acesso ao cuidar da saúde, nesse sentido amplo, tem, por outro lado, um contexto, quase o SUS é uma política de Estado. O SUS não é uma política de governo. E ao longo dos anos, como eu já falei para vocês também, dependendo do governo, o SUS enfraquece cada vez mais. E o que exige é, o que nós vivemos hoje, é a necessidade do resgate dos ideais do movimento pela reforma sanitária. Uma defesa do SUS. E assegurar que, efetivamente, cada um de nós, cada brasileiro, tenha um sistema de saúde fortalecido, direito social à saúde reconhecido na prática. Dito isso, vamos finalizar a aula 3, recomendando a vocês que respondam ao fórum, que estou disponível para responder qualquer dúvida, a partir da leitura dos textos, são dois textos que eu vou deixar disponível, além da legislação que eu mencionei aqui hoje. Tem um fórum que tira dúvidas e tem um e-mail que vocês podem me mandar e-mail para respondê-los. Bons estudos!